Fala pessoal, João, tudo beleza? Tudo certo com vocês? E hoje vamos jogar um GTA, faz tempo que eu não jogo um GTA, jogar não né? Vamos destruir coisas, porque jogar é uma palavra muito forte pra minha pessoa, então vamos só destruir coisas. Tá, então vou lá mostrar uma máquina pra vocês aí, que vocês podem acessar o link que está na descrição do vídeo. Mas antes disso eu quero que você deixe um like no vídeo pra compartilhar com seus amigos, seus... Ainda bem que tá no modo editor, tá? Compartilhe com seus amigos esse vídeo aqui porque é uma máquina sem placa de vídeo. Como assim, João? Exatamente, não é sem placa de vídeo, em termos é né? Em termos só sem placa de vídeo, tá usando somente a APU gráfica do processador que tá integrado, que é um processador Ryzen 3 e 400G, com 16GB de memória, dois pentezinhos de 8GB, tá totalizando 16GB de memória, uma placa-mãe A320. E estamos jogando aqui nosso lindo e maravilhoso GTA V, a galera ainda joga demais e é um dos vídeos que todo mundo pede. Será que roda ou não roda? Então estamos fazendo aqui pra vocês, nessa máquina, que é uma máquina com um preço e um custo-benefício bem interessante pra você garantir ela, tá? Estando disponível no site, acesse o link da descrição. Se tiver disponível vai estar ali ainda, se não, é que já esgotou o estoque, então garanta ela enquanto que acaba. Vamos lá, vamos fazer umas explosões duas daqui. Vocês estão vendo a tela e a quantidade de memória que está sendo usada nesse momento? 6.5GB, a quantidade de frames, agora na explosão é mais pertinho, ó. Está mantendo entre 40 e pouco, 50 frames, a média de 50 frames está ficando, tá? Mostrar a configuração antes que vocês... Opa, vamos só sair de perto aqui, né? Se não, eles vão prender nós também. No start é meio difícil, né? Mas vamos garantir, não é? Agora sim, agora eles vão prender nós. Agora não prender nós. Vamos aqui, configurações, gráficos, ó. Está toda a configuração que vocês estão vendo na tela, ó. Está em Full HD, tá? E aqui toda a configuração que eu vou mostrar pra vocês. Nessa qualidade que eu estou jogando o GTA V nesse computador que vocês estão vendo aqui no vídeo. Está aqui ele, ó. Processador 3.400G, dois pentes de 8GB, né? Com Dual Channel. Lembrando que sempre quando você botar um processador, mesmo que for o 3.200G, ou 2.400G, ou 3.400G, sempre bote dois pentes de memória pra ter maior desempenho. Somente um pente de 8GB dá muitos problemas nesse computador. Então a gente colocou configurações no site com 2x8 e 2x4, ativando o Dual Channel e dando uma performance muito superior nos seus games, tá? Vai ter outros jogos aqui também nessa Mac que daqui a pouco o Miser vai fazer pra vocês. Vai ter CS e vai ter mais alguns. Deixa aqui nos comentários quais jogos vocês querem ver, cara. Deixa aí que nós vamos gravar pra vocês nessa máquina aqui. Lindona, bonitona. Vou entrar num carro que eu não vou dar uma banda. Vou dar de carro um pouco pra vocês verem também qual é que fica. Está mantendo essa casa de frames aí. Bem tranquilo e está muito bom pra jogar, cara. Não tem nada de problemas acontecendo. Não está dando queda as duas. Ah, o que eu fui fazer vai sair aqui? Sai ou não sai? Sai eu aí? Não, já destruí todo o carro, cara. Meu chari. Dá um pouquinho de sorte que esse carro anda bem devagar, né? Meu, tem uma barreira lá agora. O que nós vamos fazer? Ah, tu quer me fechar? Tu quer me fechar? Tu quer me fechar? Tu quer me fechar? Desce do carro. Desce. Desce. Toma! Na boquinha. E agora? Foi o mínimo? Foi o mínimo? 35, Miser? Foi isso aí. 35. Mas olha a explosão que eu fiz, cara. Eu sou o cara expositor. Não baixa de 30. Eu sou o cara explosivo. Puf! Toma! Estamos de boa. De boa na lagoa aqui, ó. Vem, tio. Vem na minha. Modo editor é muito bom jogar, cara. Me sinto um super-herói. E se ele copra ainda... De noite eu fico sonhando quando eu jogo no modo editor que eu tô dormindo e eu fico sonhando que eu consigo pular infinito. Super fundo. É muito louco. Não tenho essa sensação de estar dormindo dentro do nada. Parece que tu tá voando, assim. Só caindo de penhasco. Eu pera a corda. Eu tô com dor. Dá um pulo na cama, assim. Tá louco, né, meu? Mas vamos lá. Vou pegar essa galerinha aqui agora. Cara, esse é o desempenho da máquina. Acho que tá mais do que o suficiente eu mostrar pra vocês isso aqui, tá? Talvez aí daqui a pouco poderei mudar um pouco a qualidade gráfica, ter um pouquinho mais de frames, baixar, botar tudo pro mínimo. Mas aqui pra você jogar no modo aqui, tá tranquilo. Não precisa mais frames que isso, tá? Pra essa máquina ainda. E lembrando que essa máquina você tem a oportunidade depois de fazer um upgrade nela. Exatamente. Pode colocar uma placa de vídeo, uma GTX 1060, uma GTX 1650, por exemplo, vai casar perfeitamente com esse processador, com esse kitzinho aí. Então você tem essa possibilidade de depois dobrar o seu desempenho ou mais. Vai dobrar, será uma dobra. Agora fiquei na dúvida. Vamos fazer um teste pra vocês? Querem teste? Vamos fazer um upgrade, botar uma 1650 aqui, vamos ver como é que fica. Tá? Deixe muitos likes nesse vídeo. Qual jogo tu vai testar, Mizell? Bora. É, CS qual mais? CS, CS. E o Vavá tu vai testar, né? O Vavá vai. O Mizell vai testar o Vavá, cara. O Mizell tá viciado no Vavá. Ele jogou ontem, jogou ontem e ficou três dias jogando, dormindo. Sem dormir. Olha o que eu fiz, cara. Não, eu tô fazendo explosões pra vocês verem como é que funciona. Eu vou em cima dos carros e explora. Vai, explosão feio! Vidro de... O que que deu? Esqueci o nome. Ah, agora sim. Ah, foi tirar. Tirania total isso ali, cara. Nossa senhora. Vamos trocar de arma. Tu viu que eles pulam quando tu atira? Sim, eu vou... Eu vou enxotar ele pra cima, ó. Ah, que arminha é bem ruim isso aqui, cara. Então é isso aí, pessoal. Fiquem bem, deixem seu like, se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo querendo comprar um computador gamershipart.com.br. Links estão na descrição. Lembrando, se o nosso site ainda não tiver com muita coisa ativa, aguarde que logo vai estar. Estamos com um probleminha na integração do nosso ERP com o site. Logo, logo vai ter bastantes produtos disponíveis pra vocês aí em casa. Mas esse computador tá aí na descrição. Se não acabou o estoque, garante ele antes que termina. Toma! Toma! Então é isso aí. Um grande abraço. Fui!